Sejam bem-vindos ao nosso canal, nós estamos tratando aqui com muito respeito a religião islâmica e o objetivo aqui não é ensinar nada, é dividir um pouco do que eu leio, do que eu estou estudando com a intenção de ajudar os alunos ou quem possa ter interesse sobre esse assunto. Claro que tem muita gente que falaria sobre isso com muito mais competência do que eu. E para fazer esses vídeos, estou com o Alcorão, que é o livro sagrado da fé islâmica. Gostaria de falar um pouco sobre a Sharia, que é a lei islâmica. É interessante que a lei islâmica está além das fronteiras. É um conjunto de normas e orientações para todo muçulmano, independentemente do lugar que ele esteja. Que normatiza a questão da alimentação, das orações, do jejum, até mesmo a maneira de se vestir. Isso acaba facilitando o entendimento entre os muçulmanos, que é uma única lei, o único Deus e o único profeta. De acordo com a lei islâmica, os atos humanos, eles são diferentes. Eles poderiam ser classificados em cinco categorias. Que são aqueles que são neutros, ele pode ser lícito ou não, mas ele é neutro. Aqueles que são condenáveis, proibidos, como comer carne de porco, por exemplo. Aqueles que são recomendados, recomendáveis. E aqueles que são reprovados. Então, nós temos cinco categorias, que são os neutros, recomendados, obrigatórios, como o caso das preces, por exemplo. Reprovados e proibidos. Isso aqui facilita muito. Todo muçulmano tem que dar um testemunho público da sua fé. Tem que dar um testemunho público da sua fé. E todo muçulmano também tem um conjunto de obrigações. Nós chamamos de os pilares da fé islâmica, que são cinco também. O primeiro dele é chamado de a profissão de fé. Onde eles afirmam que só existe um Deus e o profeta é o seu mensageiro. Então, a pessoa, pra se tornar um muçulmano, tem que dizer essa frase. Na presença de algumas testemunhas e dizer em árabe. Então, a conversão ou a reversão, como eles dizem, a fé islâmica é relativamente fácil. Claro que daí decorre um conjunto de normas, que é a sharia, a lei islâmica. Nós temos também as preces. São cinco preces que cada muçulmano deve fazer por dia. Normalmente, quem já visitou um país muçulmano sabe que nos minaretes, que são as torres das mesquitas, cinco vezes por dia, tem o convite para a prece. Isso é uma obrigação, sobretudo para os homens, nas sextas-feiras, que é o dia sagrado para a religião. A sexta-feira. Por que as mulheres não têm tanta obrigação? Porque as mulheres têm que cuidar dos filhos, das crianças, e às vezes não têm tanto sossego, vamos dizer assim, para poder estar rezando. Então, cada muçulmano, quando chega na sexta-feira, ele vai para a mesquita para rezar. Num país de maioria islâmica, ou um país religioso, então isso é mais fácil. A constituição do país, às vezes, é o próprio Corão. São as próprias normas religiosas. Mas, num país como o Brasil, por exemplo, é muito mais difícil, mas, de acordo com o entendimento dele, se a pessoa é um bom funcionário, um bom cidadão, ele vai conseguir uma certa permissão para poder rezar na sexta-feira e ter como dia santo, o dia sagrado, a sexta-feira. O outro pilar do Islã é a dádiva. Todo muçulmano deve ajudar, dar uma espécie de dízimo, de acordo com a sua renda, seja para o próximo, seja para a manutenção da própria fé, ou daquilo que é necessário para a manutenção do culto. Então, é a dádiva. O quarto pilar é o jejum. E esse jejum, ele é bem pesado, sobretudo para nós, cristãos, que não estamos muito acostumados com essas exigências. É você ficar sem comer nada e beber nada durante um mês, enquanto o sol estiver no céu. Esse é o jejum de Ramadã. E no último dia, normalmente, tem festa, tem troca de presentes, é um dia de alegria e tal. À noite, a pessoa toma uma refeição leve. Não se bebe, não come, muito menos vinho e se abstém também de relações sexuais. É para estar puro diante de Allah. E o quinto pilar é a raja, a peregrinação, a meca. Todo muçulmano, de acordo com a sua condição econômica, ele deve se esforçar para ir à meca pelo menos uma vez na vida. Nós temos grupos de brasileiros que vão lá. E é claro que ali tem todo um ritual. Para entrar em meca, a pessoa tem que ser muçulmana, né? E a pessoa dá-lhe sete voltas em sentido anti-horário, em torno da caba. O sentido de dar as sete voltas em sentido anti-horário é para dizer que o tempo é apenas uma convenção. O tempo não significa muita coisa. E ao chegar ali, ele aceita, ele veste uma roupa ritual. Ali, então, todos se tornam iguais diante de Deus. Pode ser um médico, pode ser um mendigo, pode ser um catador de papel, pode ser um professor. Normalmente, o muçulmano costuma ser sepultado com essa vestimenta ao final da sua vida. Então, esses são os cinco pilares da fé e os hábitos também recomendáveis, proibidos ou não, da fé islâmica. Eu gostaria de falar também um pouquinho sobre o misticismo islâmico, que foi uma corrente mística que apareceu entre o século VIII e o século XII, sobretudo na Turquia, mas também em outros países, cujo objetivo é alcançar a pureza diante de Deus. Nós temos Rumi Mevlana, que é um dos fundadores do Sufi. A palavra Sufi é uma palavra própria da mística. E, através de técnicas de respiração, de dança, de meditação, eles se perdem diante de Deus, como que se misturasse com o próprio mistério. É a mística islâmica. Normalmente, na Turquia, por exemplo, nós temos os derviches rodopiantes, que fazem aquela dança giratória, que é muito bonita, por sinal. Mas, todas as religiões, temos os místicos. O islâmico também tem os seus. E é muito bom, vale a pena a gente conhecer. No final do vídeo, eu vou pedir para colocar um pouquinho aqui, só para você ver como é bonito isso aí, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, pode compartilhar com os amigos. Eu agradeço muito. O objetivo aqui foi te ajudar, tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço muito. 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 Eu agradeço muito.